Olá, crianças! Iremos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos na unidade 2, estamos trabalhando a estrutura das plantas. No primeiro capítulo, nós trabalhamos o desenvolvimento da planta, né? E agora nós já iniciamos a parte onde nós estamos falando sobre a estrutura da planta, certo? Aqui nós temos ilustrações relacionadas às plantas, né? Nós iremos falar um pouquinho hoje sobre a importância dos ilustradores botânicos, né? Onde vocês vão encontrar esse assunto relacionado a ilustradores botânicos na página 171 do nosso livro, certo? Então, vamos lá! Na página 171, nós vamos falar sobre as plantas, né? Que precisam ser conservadas. Nós estamos vendo aqui uma área desmatada, né? Da floresta amazônica. Então, o Brasil é um país muito rico em plantas. Por isso, é importante nós cuidarmos dessa riqueza. Tanto das plantas de casa, as nossas da escola, que são belíssimas. Nós temos um jardim belíssimo, né? Nós temos que cuidar também das plantas das ruas, dos parques e das florestas. Nós podemos cuidar evitando esse tipo de desmatamento, né? Então, a floresta amazônica é algo de muito desmatamento. Em 2017, os cientistas afirmaram que a parte desmatada da floresta corresponde a 200 mil campos de futebol. Imagine aí, gente, 200 mil campos de futebol. O que representa o desmatamento da nossa floresta amazônica. Em agosto de 2019, as imagens de queimadas que atingiram a floresta foram registradas e viraram notícia em todo o Brasil. Muitas queimadas, né? Porque além de fazer esse tipo de desmatamento, ainda existem as queimadas. E isso é prejudicial não só para o nosso Brasil, mas é uma consequência mundial, né? Então, vamos tentar fazer a nossa parte, né? Cada um fazendo a sua parte. Não fazer, não copiar as coisas negativas, né? Então, o que é negativo, a gente procura não seguir. Vamos ver, falar agora um pouco sobre os números de tartarugas mortas por ingerir, né? Lixos a cada ano. Ingerir, engolir, muitas vezes eles pensam que o plástico é o seu alimento, né? Então, eles acabam comendo o plástico e isso ocasiona muitas mortes, certo? Esse conteúdo vocês vão ver no nosso LV2, da página 171. Falando sobre o número de tartarugas, né? Que são mortos porque comem, né? Os plásticos que são jogados indevidamente nos nossos males. Sabemos que é preciso cuidar da natureza. Mas de que maneira nós podemos cuidar da natureza? Você já parou pra se questionar com relação a isso? Como que você pode cuidar da natureza? Quando estamos em contato com a natureza, em parques, bosques, florestas, praias e cachoeiras, nunca devemos deixar lixos, nem arrancar plantas ou pedras para levar pra casa. Porque essas plantas e essas pedras, elas fazem parte daquele meio, né? Então, elas não podem ser retiradas. Elas têm a sua importância naquele local. Então, retirando a planta ou a pedra daquele local, você está agredindo o meio ambiente. Por mais que você ache bonitinho, por mais que você ache que não está fazendo nada de errado, você está, sim, agredindo o meio ambiente. Então, não leve nada pra lá, principalmente a questão do lixo, né? Que quando se visita esses parques, né? Essas bolsas, florestas, quando vão pra cachoeira, levam muita coisa pra se alimentar, tipo biscoito, batatinha, refrigerante, suco. E acabam descartando de maneira incorreta o lixo da natureza, né? E isso gera o quê? Um círculo, né? Um círculo de coisas erradas. Então, muito menos levar animais. Porque o que é que acontece? As pessoas, além de pegar as plantas, além de pegar alguma pedrinha que achou bonitinha, interessante, da natureza, ainda acabam tirando do seu habitat, do seu local, né? Os animais. E isso é crime, né? Então, o animal, ele faz parte daquele meio ambiente, o habitat dele ali, deixa ele ali, naquele convívio dele, tá certo? Ao passear nesses locais, leve sacora para levar o lixo de volta pra sua casa e colocar, descartar da maneira correta, né? O lixo deixado nesses locais pode demorar a se decompor. Nós já estudamos o tempo de decomposição do vidro, do plástico, das garrafas PET, de todo o material. Nós já, vocês viram que existem materiais que demoram muito tempo pra se decompor. Mil anos, 500 anos, 100 anos, 400 anos, vocês estudaram e vocês viram a importância do você saber o tempo de decomposição daqueles materiais e o prejuízo que eles nos traz, né? Ao nosso meio ambiente, certo? Então, o lixo deixado nesses locais pode demorar a se decompor e por isso prejudica os animais. Uma tartaruga, por exemplo, pode confundir uma sacola plástica com a água viva, que é o alimento dela, né? Então, e a tartaruga incluindo a sacola, o que é que pode acontecer? Ela vai morrer, né? Ela vai morrer, porque aquilo não é o alimento dela, aquilo não faz parte da sua alimentação. A natureza, a natureza brasileira foi muito destruída ao longo do tempo. Nós sabemos disso e ainda continua sendo destruída. Por isso a importância desses textos de conscientização, tá certo? Do que é certo, do que é errado, né? Você fazer ou você não fazer. Então, não podemos permitir que isso aconteça, que isso continue acontecendo. Para ajudar na preservação e na conservação da natureza, alguns parques brasileiros se tornaram área de proteção e de preservação. Então, existem locais que não são abertos ao público justamente para poder conservar aquele espaço, né? Ele faz parte de proteção, ele é protegido. Então, se tem uma área de visitação, ele é vigiado. Por quê? Porque ele tem a proteção para evitar que coisas negativas possam acontecer naquela área de proteção e preservação ao meio ambiente. Que seja com os animais, que seja com os elementos da natureza, como plantas, como os animais, como as nossas águas, né? Que são poluídas também. Então, nós temos aqui na página 171 também um parque nacional, certo? O que vem a ser conservar, significa tomar cuidado, né? Para que as plantas e os animais da região não sejam prejudicados. Aí nós temos essa definição na página 170, tá certo, gente? Na página 170. Na página 171, vocês vão ver mais sobre ilustrações botânicas. Na página 170, nós vamos falar sobre a preservação que vem ser, tá certo? Então, a visitação nesses tipos de parques nacionais, ela é controlada, né? Nem todo mundo pode entrar a qualquer hora. Tem um horário X, um horário específico, aberto ao público, né? Os parques nacionais são importantes para que seja possível realizar pesquisas com os seres vivos que existem naquela área. Nós sabemos que existem animais e plantas, né? Que são de origem de uma área só. Então, a importância do estudar aqueles animais. Também é possível realizar atividades com educação ambiental, nesses locais que são de preservação, né? São protegidos por lei. São os parques nacionais. Então, na página 171, agora sim, na página 171, nós estamos falando aí sobre a Margarete, né? Que é uma ilustradora, uma grande ilustradora, que ficou muito conhecida aqui no Brasil. Ela não é brasileira. Ela não é brasileira, certo? Mas, ela é uma estudiosa, né? Ela estudou sobre... Ela estuda sobre a nossa botânica, né? Então, ela é... Muitas pessoas ilustram as plantas e dedicam sua vida ao estudo desses seres vivos, especializando-os em ilustração de plantas. O Brasil tem vários mil ilustradores, pois temos uma grande variedade de plantas. Ela é inglesa, a Margarete, certo? Porque ela é bastante famosa por ilustrar as plantas brasileiras, certo? A Margarete, né? Ela é inglesa e ela é muito famosa porque ela ilustrou, né? As... As... Nossa botânica, né? Nossas plantas. Então, a Margarete, ela viveu muitos anos no Brasil. E foi ilustradora do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. E das plantas da Floresta Amazônica, as quais ela adorava. A ilustração botânica também são chamadas de pranchas. Então, aqui, nós temos aqui, no nosso livro, na página 171, algumas imagens, tá certo? Da Margarete, ok? Então, vocês vão ver aqui, uma plancha botânica possui um nível grande de detalhes de todas as partes do vegetal, certo? Uma plancha botânica, né? Então, ela deve retratar a planta de forma fiel com todos os seus detalhes, né? Pois a ilustração servirá de material para futuro estudo científico. O Brasil tem um acervo bastante grande de plantas, sobretudo guardados no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O acervo é como se fosse uma coleção, né? De vários tipos de plantas. Então, ela tem uma coleção, né? De planchas, que são vários desenhos, né? De ilustradores botânicos que ilustraram as nossas plantas e que no futuro vão servir de pesquisa para alguns cientistas, certo? Relacionado às plantas do nosso Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre polonização, o que vem a ser a polonização. Esse conteúdo é um conteúdo que nós vamos fazer uma revisão, tá certo? É o conteúdo da página 167. Polonizar é o transporte de grãos de polo de uma flor para a outra, que é o que vocês estão vendo aqui. E quem é o agente desse transporte? Aqui nós temos uma abelha, né? Então, ou o seu próton, é através desse processo que as flores se reproduzem. Através desse processo de transportar, né? De uma planta para a outra, que as plantas se reproduzem, que as flores se reproduzem. Que as plantas se reproduzem. Então, vamos lá. A transferência de polo pode ocorrer de duas maneiras. Através do auxílio dos seres vivos, que podem ser as abelhas, as borboletas, os besouros, os morcegos, as árvores e outros, né? Que transportam o polo de uma flor para a outra. Ou por fatores ambientais, que pode ser o que? O vento ou a própria água, né? Pode transportar. Então, nós temos aqui a imagem de abelha, né? A abelha que visita a flor. Ela está visitando a flor. A abelha visitou a flor. Ela não ficou na flor. Ela não ficou em cima da flor. Então, ela carrega os grãos nela. Está vendo aqui? As bolinhas são grãos de polo. Aí, ela transfere, né? Ela faz a transferência desses grãos que tem aqui nela para outras plantas. Está vendo? Para outras flores. Ela passou de um lado para o outro. Então, as flores de abobrinha aqui encalhando. E a gente está vendo a sequência, né? A sequência, a visita da abelha numa planta. Ela carregando no seu corpinho, né? Para outra flor, né? Para outra planta. Nós temos aqui uma historinha que fala justamente sobre uma abelha. Está certo? O nome dessa historinha aqui é abelha chocolateira. Tia, mas por que uma historinha falando de abelha na matéria de ciência? Nossa matéria de ciência está relacionada à abelha, à polonização. A polonização está dentro do nosso conteúdo de ciência. E a leitura, né? Que é incentivar vocês. A leitura está relacionada a todas as disciplinas. Está certo? Então, vamos acompanhar aqui a leitura da abelha chocolateira. Era uma vez uma abelha que não sabia fazer mal. Mel. Você é uma operária, gritava a rainha. Tem que aprender, né? Ela tinha que aprender a fazer mel, porque ela era operária. Anitta se esforçava muito, mas nada de mel. Todos os dias fazia tudo direitinho. Chegava a comer, carregava de neca para produzir o gostoso e esperar do mel em nada. Ela só se esforçava e não conseguia. Um dia, ela chegou em casa e de sua língua saiu algo muito escuro. Kenai é o mais estranho, gritava as colegas operárias. Anitta estava produzindo algo doce, mas muito diferente de mel. Será que ela estava descobrindo? Ela deve ser expulsa da colmeia, gritava os zangões. O que são os zangões, hein? É o macho da abelha, né? Todas as abelhas começaram a zombar de Anitta. A única que ficou ao seu lado foi Beatriz, uma abelha mais velha e sábia. Um belo dia, um menino viu aquele mel escuro e eis, péssimo. Sobre as plantas próximas à colmeia, passou o dedo, experimentou e surpreso disse. Será que ele disse? Que delícia é o mais saboroso chocolate que já provei na vida. Chocolate, indagou a rainha, que sabia que o chocolate vinha do cacau e não de uma abelha. Era um tipo de chocolate diferente, original, animal, feito por Anitta. Ora essa, por que não? Nesse momento, Anitta, que ouvia tudo, esboçou um tímido sorriso. Ela só era criticada e de repente ela ouviu um elogio, né? Então, Beatriz, que era a que apoiava Anitta, deu-lhe uma piscadela indicando que tinha tido uma ideia brilhante. Será que foi a ideia de Beatriz, hein? No dia seguinte, lá se for o Anitta e Beatriz iniciar uma parceria incrível. Fundar uma fábrica de pão de mel, juntando o talento das duas para produzir uma deliciosa combinação de mel com chocolate. Moral da história. As diferenças e riquezas pessoais que existem em cada um de nós são singulares e devem ser respeitadas. Cada um tem a sua diferença, a sua riqueza. Nós não somos iguais, né? Nós podemos ter características iguais, como andar, falar, sorrir, mas nós não somos iguais. Nós temos algo que nos diferenciamos uns dos outros. A Anitta, ela não fazia o mel que a abelha rainha esperava, mas ela produzia algo melhor, que a Beatriz conseguiu ver, né? Conseguia ver esse diferencial dela, mas que aos olhos dos outros não eram bem aceitos. A moral da história é você sempre saber respeitar os que são diferentes, né? Porque nós temos riquezas diferentes. Nós finalizamos mais uma aula de ciências, né? Com a história da Anitta, com respeito às pessoas e com respeito às suas diferenças. Um beijo. Fiquem com Deus e com essa belíssima imagem aí de polinização de uma abelha, né? Vocês estão vendo aqui o polio dela, né? E a abelha, com certeza, ela vai transportar de uma flor para a outra. A importância da existência dessas abelhinhas aí, né? Nós temos que respeitar o espaço dela. Como eu falei para as crianças, uma vez nós fomos no jardim e eles viram abelha. Aí eles falaram assim, tio tem abelha, nosso jardim tem muitas flores. Então, o que é que nós podemos fazer para nos defender, nos dar abelha? Nós respeitarmos o espaço dela. Se ela está naquele espaço lá, ela não vai nos atacar se nós não invadirmos o espaço dela, né? A questão do respeito, né? O respeito também nos faz ver também isso aí, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.